De acordo com este piscicultor, 2018 foi um ano difícil para os produtores de peixes de todo o Brasil, que não apresentou crescimento devido à economia que afetou todos os setores produtivos do país. A piscicultura vem sofrendo de forma muito intensiva, principalmente por causa da seca que ocorreu em 2014. De lá para cá são quatro anos, com uma sazonalidade muito mais intensa em questão de chuvas, e consequentemente criação de peixe, peixe e água, e nós temos sofrido bastante. Temos administrado isso tudo, mas no questão da economia do país, aí é uma situação lastimável. Eu costumo dizer que a gente já vem sofrendo nos últimos 30 anos, com um agravante muito maior nesses últimos anos. A piscicultura Águas Claras produz alevinos para todo o país, como Pintado, Dourado, Matrincham e Tilápia, além do Pangácio. Ele destaca que o Brasil tem muito que crescer e não pode ficar importando todo ano mais de um bilhão de reais de peixes de países bem menores do que o Brasil, como Argentina, Chile e Vietnã. O Brasil não tinha essa tradição de produção de pescado. Nós temos uma diversidade muito grande de espécies, nós temos uma matéria-prima muito boa, porque tem soja, tem milho, tem grãos, que é o 70% do custo do pescado. Tem água, tem clima, mas nós não conseguimos se estruturar. Isso nos últimos 30 anos, houve um empenho muito grande em parte da cadeia produtiva. O Brasil está avançando. Hoje nós estamos com 600 mil toneladas, mas estamos muito longe de sermos um país competitivo. Mas estamos caminhando. Importamos mais de um bilhão de dólares em pescado. É o dinheiro jogado no ralo. Peixe pescado entra aqui do Vietnã, como você disse, Argentina, Chile. No Chile é um caso específico, que o Chile produz salmão. O salmão é um produto que a gente jamais vai conseguir produzir aqui. Existem peculiaridades do salmão que é em determinadas regiões. Mas aí faz parte do jogo. Agora, nós não podemos importar pangaças, importamos filé de merluza e outras espécies que a gente tem condição de produzir ou animais similares na produção aqui no Brasil. Ele comentou também que está mais otimista este ano, porque tomou posse no mês de dezembro o novo secretário da Pesca, o empresário Jorge Seife Jr., como secretário de Aquicultura e Pesca pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ele é carioca radicada em Santa Catarina e assume o cargo, comissão de reconstruir, uma secretaria fundada em burocracia e que já foi vinculada a vários ministérios. Uma das principais armas será a tecnologia. Nós, como atividade, nós temos que se cadastrar em cinco órgãos do governo. É ridículo uma situação dessa, né? O governo não conversa entre si, força o produtor. Eu estou falando de peixe, mas eu podia falar de outra atividade. Força o produtor a cadastrar em diversos órgãos. Os órgãos não conversam entre si e gera o que a gente está cansado de saber que é a burocracia. Excessiva, sobreposta e arcaica. E as informações não são claras para piorar ainda toda essa situação. Quando você precisa de dados estatísticos, você não consegue encontrar. Então, quer dizer, nós vivemos numa situação lastimável com o país. Isso não é reclamação, é realidade. Quem produz, quem está lá na ponta, sabe do que eu estou falando. É incompreensível como a gente vai competir com o mundo, como a situação, carregando uma deficiência dessa, uma estrutura dessa. O produtor de peixes, com mais de 30 anos de experiência, atende todo o Brasil com alevinos de várias espécies. E espera um 2019 bem melhor para o setor e com crescimento. Eu costumo dizer, assim, de forma bem simplória e brincando, que estava cheirando queimado, tiramos da tomada, agora nós precisamos procurar o que é que estava queimado. Vai parar de cheirar queimado, pelo menos é uma vantagem. É uma forma simplória de avaliar, mas é o que o país estava passando. Agora, daqui para frente, é reconstruir, simplificar, dar objetividade e deixar as pessoas trabalhar a modo. Porque você vê o nosso caso aqui, de uma maneira muito simples, muito objetivo, com competitividade, a gente faz. Sem recursos, com uma dificuldade muito grande, mas nós conseguimos. Eu só peço o seguinte, deixa a gente trabalhar, Mauro. Eu e tantos outros que querem trabalhar. O produtor destacou ainda que Mococa tem muito potencial para crescer e desenvolver a piscicultura no município. E vai ser uma atividade geradora de empregos e de renda. Recentemente eu fui no Chile, a convite do governo chileno, para fazer uma visita, uma cidade de 200 mil habitantes, no salmão, a gente tem uma receita de 15 bilhões por ano. Tem 400 empresas produzindo produtos para a indústria do salmão. Então nós poderíamos ter aqui, estou falando de peixe, podia ser outra coisa, mas no caso do peixe, se houvesse um incentivo pequeno, uma ajuda do governo municipal, a gente conseguiria deslanchar. E não ganha o produtor, não. Ganha uma cadeia produtiva inteira, traz frigorífico, traz indústria para fornecer, fábrica de ração, você cria uma estrutura. O município não gera riqueza, Mauro. Quem gera riqueza é a atividade produtiva. E o empobrecimento do município está ligado à falta de produção. Aplausos E o empobrecimento do município está ligado à falta de produção.